Zilvão Moral, tá na hora de botar fogo no parquinho. Canal Detona Melody. Lá vai fogo! DJ Chico e porra. Acabou-se a brincadeira. Parei de dar uns tragos por causa de você, de amigos me afastei e também de bebê. E agora diz que precisa de um tempo pra pensar, não vou ser seu brinquedo, com sentimento não me invadir. Que se foda tudo, amor é mentira, não terá mais a vida. É o DJ Cauã, tá ligado? É o DJ Cauã, tá ligado, amor é mentira, não vou ser seu brinquedo, 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 não vou ser seu brinquedo. E agora diz que precisa de um tempo pra pensar, não vou ser seu brinquedo, com sentimento não me invadir. Que se foda tudo, amor é mentira, não terá mais a vida. É o DJ Cauã, tá ligado? É o DJ Cauã, tá ligado? É o DJ Cauã, se foda, não vou ser seu brinquedo, você desce em cima de mim, ela senta, de mim, ela senta, de mim, ela senta. Canal Detona Melody Dá licença aqui novinha, você é uma delicinha, peço por favor Deixa eu tezar, peço por favor Dá licença aqui novinha, você é uma delicinha, peço por favor Deixa eu tezar Taca, taca, perereca, que os menor te atravessam Taca, 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 perereca, perereca, perereca E que você é famosinha, perereca, perereca, que os menor Foi lá na caixa, eu sempre avisto ela Lá na caixa, eu sempre avisto ela Taca perreca, taca perreca que os menores te atravessam Taca, 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 perreca que os menores Taca, 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 perreca que os menores Sei que você é famosinho Te acompanho lá no Instagram tu postou stories Cacha vai bocar, dá licença aqui novinha Você é uma delicinha Peço por favor Deixou teiça Peço por favor Não sei se aqui novinha Você é uma delicinha Peço por favor Deixou teiça Taca, 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 Taca Perereca Que os menor te atravessa Peço por favor Deixou teiça Peireca, Perereca Dê que você é famosinha Perereca, Perereca, que os menor FJ Mel A dança é envolvente, sente a batida Cala aí pra cá dando aquela mexidinha O DJ tocando fazendo acontecer No nível mais alto ele vai te enlouquecer Eu e a morena na mesma conexão É o Tecno vem viver essa emoção É o Tecno vem viver essa emoção É o Tecno vem viver essa emoção A dança é envolvente, sente a batida Cala aí pra cá dando aquela mexidinha O DJ tocando fazendo acontecer No nível mais alto ele vai te enlouquecer Eu e a morena na mesma conexão É o Tecno vem viver essa emoção É o Tecno vem viver essa emoção É o momento de dançar Chegou As noventas, as noventas, as noventas, as noventas Vão descendo, vão descendo Vão descendo Vem de ré Vem de ré Vem de ré Conte quantas pedras que tu joga no astral Eu vim, eu vim, te mostrar seu próprio mal No momento adequado que o destino escolher Eu vou mostrar o que tu puta vai colher Atenção no pensamento, muito antes de falar Você vai ver, vai colher o que mandar A justiça é um Deus que o tempo vem mostrar Que o nome dela não se usa pra vingar Esse DJ é bravo, me botar de perna denta Esse DJ é bravo, me botar de perna denta Um, dois, três, bota a mão no chão que eu vou te pegar Desce a dor do chão que eu tomo a capa Quem toma de grossa, tudo bem de nada Bebe sempre a para Um, dois, três, bota a mão no chão que eu vou te pegar Desce a dor do chão que eu tomo a capa Quem toma de grossa, tudo bem de nada Um, dois, três, bota a mão no chão que eu vou te pegar Desce a dor do chão que eu vou te pegar Desce a dor do chão que eu vou te pegar Quem toma de grossa, tudo bem de nada Um, dois, três, bota a mão no chão que eu vou te pegar Um, dois, três, bota a mão no chão que eu vou te pegar Desce a dor do chão que eu tomo a capa Quem toma de grossa, tudo bem de nada Deve sempre a para DJ Jovem Mourão DJ Jovem Mourão Diretoria tá de pé A irmã é hora e volta dos moleque que sonhou Esse é o DJ Mourinho E o vídeo é mais lona da maldade Então a gente nunca vai ser tarde, nós é por isso E o vídeo é mais lona da maldade Sou o príncipe do gueto Só quem é desce e sobe a ladeira Cê sabe né Tô de pião no baile com as novinhas Roleta de beabeira Eu vou dormir lá em cima Na casa das primas Quero o isquito bom Pra na vida com as meninas E esse é o famoso 16 toneladas De letras e terra muito avançada Novinha Vê se não mexe comigo Que meu estilo é neurótico O que corre na beia Pouco e batido que eu to às vezes nem frio Mas lembra os parceiros que vive Intensão é sempre boa Cê sabe né Minha intenção é ruim Esvazio o lugar Eu tô em cima, eu tô afim O dois bate lá Diretoria tá de pé Aí mano é hora É volta dos moleque que sonhou Esse é o DJ Mourinho E o vídeo é mais lona da maldade Então a gente nunca vai ser tarde, nós é por isso Sou o príncipe do gueto Só quem é desce e sobe a ladeira Cê sabe né Tô de pião no baile com as novinhas Roleta de beabeira Eu vou dormir lá em cima Na casa das primas Quero esquito pom Tô na vida com as meninas E esse é o famoso 16 toneladas De letras e pé muito avançada Novinha Vê se não mexe comigo Que meu estilo é neurótico O que corre na beia Pouco e batido que eu to às vezes nem frio Mas lembra os parceiros que vivem Minha intenção é sempre boa Cê sabe né Minha intenção é ruim Esvazio o lugar Eu tô em cima, eu tô afim Um, dois, batinatas Dez carros guardados na minha garagem Vizinho pensando que eu fiz uma festa E ele me, ele me inveja E ele me, ele me detesta Fica falando muito na internet Meus cria te pega um tiro na testa E ele te, ele te pepa E ele te, ele te querra Acabou essa guerra Para de graça Não que fechou o quadrado É, um, primeiro é o creme O que tu fazer? Vai passar no rádio A voz da de jogar esse jogo Sujo, fala com o trem mais caro Esse é o DJ Paulinho O que não é, deixa o ingressado Eu acho que o barro de bravo Então grana na pista Sabe que é o campo minado Deixa eu fazer uma pergunta Que entra com o patrito É com que deixa a furada Eu parei de fazer música de amor Só que ele chega o legado Que quando a Maria nascer Mesmo a falar Seu pai ele é bravo Muito novo na pista Várias conquistas Acostumado pra mente Fizeram bancada no morro Super no chão Sempre levando na revista O chão é meu guia Cabelo enrolado Que ele no pé Sabe que é o flick de crime De robozão Nas corta e joga Peça a vista linda Vai entrar no beco Não se perde Não tem localiza Cada um com a sua sorte A frase do dia 10 carros guardados Na minha garagem Vizinho pensando Que eu fiz uma festa E ele me, ele me inveja E ele me, ele me detesta Fica falando muito na internet Mas queria te pegar Um tiro na testa E eles tiram Canal Detona Melody Esse é o DJ Paulinho O que não é, deixa o ingressado Eu acho que o barro de bravo Então grana na pista Sabe que é o campo minado Deixa eu fazer uma pergunta Tentou com o patrito É com que deixa a furada E para de fazer música de amor Só que eu deixei do legado Que quando a Maria nasci Mesmo a falar Seu pai lembrado Pepe, amante tá me procurando Pepe, amante tá me procurando Pepe, amante tá me procurando Pergunto onde cê tá Perdo, perdido com os criados cruzeiros Tu nem faz Esse é o DJ Paulinho Perdo, perdido com os Perdido com os Perdido com os criados cruzeiros Tu nem faz Tudo, 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 tudo Tudo no sigilo Aqui não pode celular Não pode quem tem compromisso Tudo no sigilo aqui não pode, celular não pode, que tem controvérsia Pepe amante tá me procurando, pepe amante tá me procurando Pepe amante tá me procurando, pergunto onde cê tá Perdo perdido com os criado cruzeiro do Neymar Esse é o DJ Bauli Perdo perdido com os criado cruzeiro do Neymar Tudo no sigilo aqui não pode, celular não pode, que tem controvérsia Não pode, celular não pode, que tem controvérsia Tudo no sigilo aqui não pode, celular não pode, que tem controvérsia Eu fiquei com uma pessoa, que já tinha outra pessoa Foi sempre a intenção, de traição Era o Vagê do Sovereiro, de aliança no bolso Ninguém me encontrou, eu me enrojei no rolo Só fui descobrir quando já tava gostoso Quando já tava com a lágrima, pegada até o pescoço Mas cancelou, é o fim de nós dois, depois de uma cor 3J João Moral Cê vem me buscar, já mando comigo Não sei de te beijar no carro sem baixar o rito É na hora que tá, é sempre corrido Amor do parto de BR, modos fugitivos É alguém que não tem alguém, não nasce pra ser segredo de ninguém É alguém que não tem alguém, não nasce pra ser segredo de ninguém Só fui descobrir quando já tava gostoso Quando já tava atolado, pegada até o pescoço Mas cancelou, é o fim de nós dois, depois de uma cor 3J João Moral Cê vem me buscar, já mando comigo Não sei de te beijar no carro sem baixar o rito É na hora que tá, é sempre corrido Amor do parto de BR, modos fugitivos É alguém que não tem alguém, não nasce pra ser segredo de ninguém Cê vem me buscar, já mando comigo Não sei de te beijar no carro sem baixar o rito É na hora que tá, é sempre corrido Amor do parto de BR, modos fugitivos É alguém que não tem alguém, não nasce pra ser segredo de ninguém É alguém que não tem alguém, não nasce pra ser segredo de ninguém Foi bom te amar, não consigo esquecer os beijos Sem noite de amor DJ Chifre, porra! Você me deixou de um jeito que não dá pra aguentar Assim dói demais, dói demais Nunca pensei que pudesse existir Um sentimento tão forte aqui E é por isso que te peço amor, não me deixe assim Você nem pensou, não me deu valor Não quis nem escutar Tudo que eu tinha pra te dizer Canal Detona Melody Você nem pensou, não me deu valor Não quis nem escutar Tudo que eu tinha pra te dizer Não me deu nem outra chance Pra provar todo aquele amor que eu tinha pra você Foi bom te amar, não consigo esquecer os beijos São noite de amor DJ Chifre, porra! DJ Chifre, porra! DJ Chifre, porra! Não quis nem escutar Não quis nem escutar Não quis nem escutar Tudo que eu tinha pra te dizer Não me deu nem outra chance Pra provar todo aquele amor que eu tinha Pra provar todo aquele amor que eu tinha pra você DJ Kiko Letrizante De Castanhal Chegou o final de semana Se liga nessa parada Deu salve no WhatsApp Convocando aquela gata Peguei a minha nave Abate pro bailão E depois força ranhela Nessa puta batizão Olhe só vem cá mulher É escutar a sua zafada Ah, ganha uma feta Deixe aí minha amiga Ah, ganha uma feta Ah, ganha uma feta Esse é o Vanuia que tá focando Chegou o final de semana, se liga nessa parada Deu salvi no WhatsApp e convocando Eu vou sair por aí, tomar umas doses com os frutos Pra ver se a neurose faz, e eu esqueço essa louca Se a onda tenta levar, eu vou surfar igual Medina Vecendo aonde chegar, mas tá com uma chapa E vou lá ver se é tudo bem, como vai se odiar Por gentileza, aba a janela desse carro E eu quero apreciar a pista da panela Há quanto tempo que eu não passo desse lado É, aqui faz tempo que eu faço Ao mesmo tempo eu conto, mas isso não faz minha mente Sou carinhoso e humano, e hoje eu bagunço com a doutora Ela bagunça comigo, é nóis do tuba goçando E de uísque eu prefiro, eu vou viver na bagunça A noite chegou e vicia, mas vai viver na loucura Procura a tampa da panela enquanto eu não achar Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero ver contoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Do que tô pegando fogo, vai fazer morrer, amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha boca é um incêndio e seu beijo é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha boca é um incêndio e seu beijo é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha boca é um incêndio e seu beijo é o extintor As novinhas vão mandando kami-hami-hami-hami-hami-hami-ha Sabem que depois de um tempo isso vai mudar Vamos lá pro copo que o barraco vai balançando Hoje é dia de caô, pode chamar tos amiga Pra novinha tu é bola, fica de patricipina GW que tá cantando, pra novinha quentando pro cima Caralho, xeracão, xeracinha, xeracão, xeracinha Vai pro dedo, velha pele, do meu pau sem cabezinha Piranha, xeracão, xeracinha, xeracão, xeracinha Vai pro dedo, velha pele, do meu pau sem cabezinha Vai pro dedo, velha pele, do meu pau sem cabezinha Então me fala quem que te pega e te dá colocadão Me fala quem que te pega e te dá colocadão Essa trapa da maquetata é a trapa do tubarão Esse é o tubarão, o 01 das bilanhas Esse é o tubarão, o 01 das bilanhas Esse é o Tubarão, o 01 das milanhas Eu vou te fazer o convite que tu não vai recusar mulher É só escolher aonde que tu vai me dar Na lancha do Bololo ou no Cruzeiro do Meital É bagulho ou doido e hoje eu vou naquele pique O DJ que tá tocando, ele ia ser limite O DJ que tá tocando, ele ia ser limite Faz o kite Caiqueado, o céu não pode passar mal Faz o caiqueado, o céu não pode passar mal DJ Josué Me dançando bem, na ponta do pé Joga lá pra cima que o foguete não tem ré Mexe o ombro e não mostra todo teu talento Vim fazendo caiqueado, eu sei que tu é marrento Vou te fazer uma proposta, uma proposta diferente Porque eu sei que tu mulher Gosta de presente, porque eu sei que tu mulher Gosta de presente, calor de 40 graus Carnaval pegando fogo Dois reais do pix é um presente misterioso Dois reais do pix é um presente misterioso Escolhe um presente, e vamos fazer gostoso Escolhe um presente, e vamos fazer gostoso Você tá gostosinho, no pique da Rede Globo Dessa feira é Canal de Dona Melody DJ Kika Letrizante de Castanhal Agora diz pra mim como vou ficar sentindo, não? Não quero uma boladão Se nada faz sentido, quando olho você não está Olha em cada segundo, com uma lágrima no olhar Amor, tira a puxação do meu coração ao viver Desculpe, Tiana, desculpe Eu errei que te amar, desculpe Desculpe, Tiana, desculpe Eu errei que te amar, desculpe É só ficar, bater louco, bater louco, bater louco Agora diz pra mim como vou ficar sentindo, não? Não quero uma boladão Se nada faz sentido, quando olho você não está Olha em cada segundo, com uma lágrima no olhar Amor, tira a puxação do meu coração ao viver Desculpe, Tiana, desculpe Eu errei que te amar, desculpe Desculpe, Tiana, desculpe Fica aqui, eu imaginando tudo que a gente pode fazer Tu sentando e rebolando, mais uma noite de prazer A gente mora pertinho, até o mesmo TNV Então vem pra cá no avião Esse é o Marco Produções Tá a mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma Poki Pop Tá a mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma Poki Pop Tu vai tomar, sem parar Tu vai tomar, sem parar Tá a mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma Poki Pop Tá a mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma Poki Pop 1, 2, Produções I'm good and I'm feeling alright Baby, I'm gonna have the best for tonight of my life And wherever it takes me, I'm probably right Baby, don't you know I'm good and I'm feeling alright Baby, eu tava na rua da água De coquinha e de radia, cê me avistou do nada Chegou que os coquinha a gente botaram na lábia Pediu pra sentar e farrar na brocada Esse é o Marco Produções Tá a mãozinha na rua da água De coquinha e de radia, cê me avistou do nada Chegou que os coquinha a gente botaram na lábia Pediu pra sentar e farrar na brocada Vai Marcos Não sei se é teu jeito, ou se é teu peixe Eu puxo o cabelo, se tá de cimento Envolvi com as peitinhas da rua Agora eu vi, eu tô na madrinha Eu tô com o mesmo, eu fando o mesmo, ela pede o mesmo Eu tô com o mesmo, eu fando o mesmo, ela pede o mesmo Envolvi com as peitinhas da rua Agora eu vi, eu tô na madrinha Tá a mãozinha na rua da água De coquinha e de radia, cê me avistou do nada Chegou que os coquinha a gente botaram na lábia Pediu pra sentar e farrar na brocada Esse é o Marco Produções Tá a mãozinha na rua da água De coquinha e de radia, cê me avistou do nada Chegou que os coquinha a gente botaram na lábia Pediu pra sentar e farrar na brocada Vai, Marconi Não sei se é tudo, gente Vai, vai, vai Boca pela lá, tchau, e chlogo e chorando ee andrån na ronline Jonlo. Tipo Marconi MOOPAI O queim Ei só, eu souhué Queim A O bem daquela noite que nos conhecemos Chora esse dia Que me disse adeus DJ Stiff, porra As meninas sem os teus olhos já não tem sentido E as coisas já perdendo um pouco a pouco Seu valor Canal Detona Melody Tenho que reconhecer que já não sou a mesma Sigo andando sem destino Parece que o dia amaneça Tenho que reconhecer que desde a tua partida Um pedaço da minha vida Não sei onde se perdeu E tu não estás Não sei onde andaras Sua manha ser que chega Cai a noite, é tudo igual E eu não sei Não sei onde te encontrar Passa o dia, cai a noite Sem você, é tudo igual E eu não sei Lembro bem daquela noite que nos conhecemos O chora esse dia Que me disse adeus DJ Stiff, porra As meninas sem os teus olhos já não tem sentido E as coisas já perdendo um pouco a pouco Seu valor Tenho que reconhecer que já não sou a mesma Sigo andando sem destino Parece que o dia amaneça Tenho que reconhecer que desde a tua partida Um pedaço da minha vida Não sei onde se perdeu Não sei onde se perdeu E tu não estás Não sei onde andaras Sua manha ser que chega Cai a noite, é tudo igual E eu não sei Não sei onde te encontrar Passa o dia, cai a noite Sem você, é tudo igual E eu não sei Não sei onde te encontrar Não sei onde te encontrar